E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo Tá pouco, seu campeonato, sua? Tá pouquíssima Olha o outro Tá feliz? Tá feliz? E você, meu amigo? Caralho O melhor Spawn Trap da minha vida com certeza foi esse Sem sombra de dúvidas Meu amigo, meu amigo, let the games begin, já falei Meu amigo, meu amigo Com certeza você vai morrer, cara Quer campeonar mais não, tio? Te dou uma ajudinha E os seis, estão de boas? Nossa, que susto, cara Jurei que o teammate tinha morrido Não, me dá 12 na minha mão, não, por favor Olha o cara aqui, teammate, você é burro Vem galera, vamos brincar Vocês não querem? Não, 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 não Aí não, aí não Aí não Dá faquinha na minha mão, não Dá qualquer coisa, menos faquinha Nossa, eu odeio essa LMG, cara Essa é ruim Essa é ruim com força, mano Venha Venha, amiguinho, venha Acabou Não tinha acabado as balas não, mas Não tava afim de carregar não Nossa, os cara Os cara não cansa de camperar, tio Os cara não cansa, então nós não cansa também não, né, tio? Vamos que ir, do jeito que der Nossa, que susto, cara Beleza Por enquanto Tá dando certo Vamos dar uma carregadinha de leve Soltar um wavezinho nos cara Nossa, o cara que... Porra, que susto, mano Ah, não Quase que eu morri Nossa, que beleza Tava no 20 Entendi Que eu perdi mais um V2 Tô entendendo Não façam isso, crianças Não camperem Isso é coisa de gente inútil E lixosa É assim que se joga o jogo, ó Tá vendo? Você não precisa camperar Você pode correr que nem um filho da puta E matar todo mundo Ai, ai Cadê? 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 Lagou não Imagina Roubei aqui o mimo Nada de camperagem Camperagem é coisa feia Troca de arma, troca de arma, troca de arma Bom de reconhecimento foi concluído Aeronave de contra-inteligência pronta Contra-inteligência subiu Atacando a aeronave do inimigo Contra-reconhecimento concluído Voltando ao campo de poucos Reconhecimento subiu Beleza Beleza Meu amigo, o cara spawnou nas minhas costas, tio É isso mesmo Meu amigo, tô no streak de 20 Não, não, não Palmas Palmas Você ganhou o prêmio de filho da puta do ano Vamos dar um rush aqui Vamos dar um rush aqui de leve Beleza E eu percebi que eu tô só reclamando dos caras e jogando pouco Então Vamos dar um up aqui no jogo Vamos dar um up nesse jogo Meu Deus, cara Eu tô com muito hitmark Hitmark Não Vem Vem Vem, tiozão Você não é o fera Nossa, se eu morrer pra esse cara na moral, mano Não merecia a vida, não Agora o negócio meteu o louco daqui, cara Estão spawnando dos dois lados O voo de contra-reconhecimento foi concluído Voltando ao campo de contra-reconhecimento Pronta para voo O que que esse cara tá fazendo, meu Deus Chegamos no 10 de streak de novo Não pode desistir, não O jeito é pressionar os caras e levar todo mundo Beleza Fizemos uma limpa ali Tamo no outro streak aqui, cara Troca de arma, troca de arma, troca de arma Não, bazuca não, por favor Nossa Isso aí, meu filho Vem Caralho, viado Caralho, viado Que porra foi essa, mano Ô, seu roba kill Sai de perto de mim, rapaz Nossa, quase que eu morri Sai de perto de mim Meu amigo Quase que eu morri Ó o Vant, o Vant, o Vant, o Vant, o Vant, o Vant Pega uma arma decente Beleza Tô no 15 aí Caralho, mano O cara tá roubando tudo Minhas kills O cara tá roubando todas as minhas kills Atrás, atrás, atrás Matei, matei Ele salvou eu Calma, você salvou eu Que é um cara atrás de nós também Foi massa Nossa, vi Trabalha minha equipe Respeita nós Caralho, viado Eu tô de AVS aqui esperando os caras, vi Tô falando só uma granada ali, ó Ó, pegou Deu dano Só que o cara não morreu Nossa, salvou Salvou de novo Nossa, salvei? Salvou Tô no 20, tô no 20 Você tá igual Já pegou, né? Não, peguei não Deve faltar pouquinho Caralho, véi Dá pra pegar Meu Deus Vai ser, vai ser, vai ser Boa Tá de AVS? Beleza, beleza, beleza Tô de AVS Salvidade Nossa, quase que eu morri, véi Nossa Peguei uma aqui Você pegou uma Tá nice Eu não sei quanto que eu tô não, véi Na moral Nossa senhora Já, rapaz Vai, caí Me salvei? Não, não, não Quase que eu morri, véi Não, Corvo Não fala isso Peguei, peguei, peguei Cê pegou, cê pegou Caralho Caralho Caralho, véi Vêi Puta que pariu Vêi Já acredito, véi Vêi Ah não, mano Faltou um, não foi? Ah não, mano Faltou três, eu acho Mano Não, não, não Você morreu por trás? Ainda dá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, morri pela frente mesmo Mas foi besteira, foi besteira, véi Vou acelerar, mano Vou acelerar Agora vou ter que matar Acelera, acelera Pra caralho Pra caralho, véi Faleci, véi Nossa, que vacilo, véi Nossa, é Ah, mas tá bom, tá bom Meu amigo Agora a gente tenta Fazer o que, né? Música Música